Coração Faz-me a vontade E não deixes tanta amizade A quem só te faz sofrer Porque será Que o meu louco coração Sempre se dá A quem menos o merece Porque será Que ando a viver na ilusão E o meu louco coração Só recorda quem o esquece Coração Vai procurando outro bem E não chores por alguém Que apenas te fez sofrer Coração Não batas tão apressado Deixa ficar o passar E vem outra vez viver Porque será Que o meu louco coração Sempre se dá A quem menos o merece Porque será Que ando a viver na ilusão E o meu louco coração Só recorda quem o esquece Porque será Que ando a viver na ilusão E o meu louco coração Só recorda quem o esquece Só recorda quem o esquece O que eu vou colocar Porque será